O milho é um dos cereais mais cultivados no Brasil e, seguindo a demanda do mercado, está cada vez mais ligado à tecnologia com máquinas de ponta. Adquirir conhecimento sobre como operar uma colheitadeira de milho é uma grande oportunidade no mercado de trabalho. Por isso, o Senar oferece gratuitamente o curso de operador de colheitadeira de milho, acompanhando assim a mecanização na produção do grão. Na capacitação, você irá conhecer o funcionamento geral e manutenção da máquina, como regular os sistemas de alimentação, debulha e limpeza e como adotar medidas de segurança e prevenção de acidentes. São 24 horas-aula e, para participar, é preciso ter 18 anos ou mais e ter completado o ensino fundamental, além de ser tratorista agrícola. Então, se você quer se capacitar e ainda de forma gratuita, acesse www.senarms.org.br e confira quando este curso será realizado no seu município. Depois disso, é só entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais da sua cidade e se inscrever na próxima turma. É o SenarMS de olho nas demandas do mercado, capacitando ainda mais os profissionais do agro. Legenda Adriana Zanotto